Amor Estamos atravessando o milênio, o novo tempo está chegando A cor do sol está brilhando e anuncia um novo dia de folia A inocência, o respeito, a alegria, diz estar sério, o bom humor e sentimento O que nós vamos levar é deixar pra trás maus pensamentos Desequilíbrios e as amarguras, viver em paz Todo momento dentro de casa, no meio da rua Se você acha impossível ter tudo isso e um amor tranquilo Que tal tentar só um pouquinho? Experimente, vê no que dá E vê se dá, experimente, para ver se dá E vê se dá, experimente, para ver se dá Viva sempre Aproveite, aproveite, aproveite o momento Aproveite, aproveite, aproveite o momento E aproveite que a gente está começando mais um talk show, minha gente Hoje eu estou com um cara que ele vem diretamente aqui, interiorzinho da Paraíba Vem de um lugar que inspirou até histórias assim Tem um filme chamado Narradores de Javé Que eu acho que é a história de lá Ele é do novo Pedro Velho Que eu acho que devia se chamar só Pedro Porque se era o Pedro Velho, né? Novo Pedro Velho, Pedro Senhoras e senhores, Caio Queiroz Pra todo mundo Você fala Que já sou passado Mas quando está sem roupa No meu quarto é ao contrário Diz pra as amigas Que eu fui o seu maior erro Mas não fala isso com a língua No meu beijo quero ver postar Suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas que é minha cama Fala que sou a pessoa errada Mas liga pra errada Eu sou zo toda madrugada Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas que é minha cama Fala que sou a pessoa errada Mas liga pra errada Estou zo toda madrugada É Caio Queiroz Falando de amor Pra todo mundo Você fala Que já sou passado Mas quando está sem roupa No meu quarto é ao contrário Diz pra as amigas Que eu fui o seu maior erro Mas não fala isso com a língua No meu beijo quero ver postar Suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas que é minha cama Fala que sou a pessoa errada Mas liga pra errada Estou zo toda madrugada Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas que é minha cama Fala que sou a pessoa errada Mas liga pra errada Estou zo toda madrugada A música é demais Senhoras e senhores, Caio Queiroz Caio, me diz uma coisa Então você vem lá de Pedro Velho Pedro Velho é o jeito da gente falar aqui Mas me diz uma coisa, como foi que tu começou assim Como foi que a música chegou na tua vida? Tudo começou na igreja, né? Eu tinha apenas oito anos Os melhores cantores que eu conheço começaram na igreja Comecei na igreja, né? Tinha quantos anos? Eu tinha oito anos A idade do meu pirra E tá ouvindo, Tom? Tá fazendo o que da vida? Brincando E aí? Me conta, vai Eu comecei a ir pra igreja, né? E aí eu descobri que eu cantava, né? E eu fui cantando, as pessoas foram gostando Foi lá na frente E lá na frente foi E foi isso As pessoas começaram a falar que eu tinha o talento E eu fui aperfeiçoando, né? Massa, cara Então você tá cantando agora profissionalmente desde quando? Há um ano Um ano? Caraca, que massa, velho Como é que tá sendo o mercado, assim? Te absorveu de cara? Tu achou que teve muita dificuldade? Ou o pessoal já te acolheu? Porque eu sei que o pessoal do Pedro Velho Eles têm um lance bacana Que lá na minha cidade também tem Eu sou do Barro, no interior do Ceará E o pessoal de Pedro Velho Dá valor aos caras Ao gente da terra, né? É verdade A galera de Pedro Velho Inclusive eu quero até mandar um abraço Um beijo pra galera de Pedro Velho Aroeiras Olha aí Dinha, cheiro Dinha, Samara Paloma que veio aqui Paloma é o que? É tua prima? Ah, demorou Tá vendo aí de onde é que vem o talento? Tá vendo aí? Vamos cantar mais uma? Dá tempo de mais uma? Dá, né? Solta mais uma, John Please Tô lutando contra essa vontade de ligar Diz de ter seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Começo sem você, eu tô mal Agora eu tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Eu não sei quem é o louco entre nós Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Escrevi, te amo e desisti de enviar Você botou um ponto final Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Não penso sem você, eu tô mal Agora eu tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que entro a Deus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós É quem não vai lá na Metalzone Aqui, chama aqui Quem não vai lá na Metalzone Aqui que bonitinho Metalzone, ficou de cabeça pra baixo? Ah, cola Metalzone, a melhor loja de instrumentos Aqui de Campina Grande Da Paraíba inteira E eu vou dizer do Nordeste inteiro Porque os caras são gente boa Além de só ter produto de qualidade Ter preço Você vai lá, tem um preço bacana Produto de qualidade Ainda tem um atendimento de Rodrigo Que é brutal Mas o bicho é um amor de pessoa Vai lá na Metalzone Vai aqui no Instagram deles também E pede um comendo Ver se tá legal Se brincar Que a parte de Deus O bicho até faz o delivery Essa parte eu inventei agora Cara, massa demais Vamos embora Tocando um refrãozinho dessa aqui Bora, bora Essa mesma Pra gente ir Que a gente tem que ir Volta já Solta John Quem é o louco Entre nós Eu que desatejo Quero ficar Você que se foi Pra não azotar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Você que tá indo Vá, mas volte A gente volta já Quem é o louco Entre nós, hein? 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 A programação da TV Nordestina Tem o apoio cultural Das marcas a seguir Vou lhe contar Que eu tenho algo pra dizer O repente eu vou fazer Pra poder te explicar Liga a TV E no instante vai saber A melhor programação Carregada de emoção E se quiser pode anotar Tem podcast Tem música e alegria Tem notícia todo dia Tem forró e educação Nossa cultura Tão repleta e tão bonita Tem o mundo de Campinas Sem sair do seu sofá E nossa gente com orgulho Nos ensina pela TV Nordestina A cultura popular E nossa gente com orgulho Nos ensina pela TV Nordestina A cultura popular TV Nordestina TV Nordestina De Campina Para o mundo Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento Promover o respeito e a dignidade Defender a igualdade e a diversidade Com Orçamento Democrático Estadual A sua voz ganha força E a Paraíba cresce ainda mais Juntos vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor Veja as datas e os locais das reuniões e participe Orçamento Democrático Estadual Sua voz Nosso futuro Governo da Paraíba Hélio Filho Informática Venha pra cá Aqui você encontra PC para gamers Impressoras e notebooks Serviço de recarga de cartuchos e toners Com busca e entrega grátis Aqui você encontra também Maior variedade de cadeiras gamer E para escritório Agora com duas unidades Uma na rua Floriano Peixoto E a outra na Getúlio Vargas Se você quer montar computador Para sua empresa ou seu escritório Venha pra Hélio Filho Informática Venha, 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 venha Venha visitar O que move Campina Grande? O que move Campina é essa gente Gente que surgiu aqui Gente que veio de outras terras E nunca mais voltou Gente que produz com coragem, com força Em todo canto tem gente criando, construindo, trabalhando Aqui a gente vive e se emociona Aqui criamos as histórias que o mundo inteiro já conhece Campina se movimenta A gente se transforma Se reinventa Para andar no ritmo que move a nossa cidade E de tudo que move a gente TV Nordestina Levando Campina para o mundo Deus nunca deixou Trabalho sem recompensa Nem lágrimas sem consolação Venha celebrar conosco Todo dia 20 de cada mês A missa em sufragio da alma Do servo de Deus Padre Cícero Rumão Batista Você poderá nos acompanhar através das TVs TV Ceará TV Evangelizar TV Padre Cícero TV Juazeiro Dunas TV TV Nordestina Sertão TV TV Verde Vale E TV Mãe das Dores A Porta Voz dos Romeiros Conto com a sua presença Todo dia 20 às 6 horas da manhã A missa em sufragio da alma Do servo de Deus Padre Cícero Sou nordestino desde quando nasci menino Eu sou de um canto abençoado de sertão Sou sabiás suviando ao vento Sou pedaço de rima perdida e achada Eu sou um pouco das toadas travadas em meu coração Sou coragem, sou esperto Sou vivedor apaixonado da vida Que mesmo o que às vezes sofrida é sinônimo de amor Com alegria pra qualquer canto que for Serei sempre um lutador Serei sorriso Serei com fé em pá de inciso Nordestino Sim, senhor O que às vezes sofrida é sinônimo de amor E o que é meu irmão, eu sei o que te agrada, e o que te dói, e o que te dói, é preciso estar tranquilo, pra se olhar dentro do espelho, refletir, se é, pois seja você quem for, eu te conheço muito bem, isso faz bem pra mim, isso faz bem pra vida, e onde quer que vá, eu vou estar também, eu vou lhe mostrar, aquela canção que eu fiz. Parapapapá Parapapá Parapapapá 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 É tão forte quanto o vento quando sopra Tô forte que não quebra, não entorta Pode crer, pode crer Eu tô falando de amizade Naí Naí Pode crer, meu irmão, estamos de volta, senhoras e senhores A gente começou um bate-papo aqui maravilhoso com Caio Queiroz Caio me falou que faz um ano que tá nesse mercado voraz da música Mentira, é maravilhoso, vem que tá ótimo Sabe aquele negócio quando acaba pulando a piscina fria? Vem é maravilhoso, venham todos ser cantores e tentar essa sorte na vida Mas ele deu sorte que ele veio de uma cidadinha chamada... Pedro Velho Aroeira Pedro Velho Aroeira Isso, que todo mundo dá uma força danada assim Como foi a receptividade dos teus amigos e da galera de Aroeira? Você cantou na festa dos Filhos da Terra, né? Que tem lá Se você não conta Isso, como é isso? Me conta É... foi a primeira vez que eu cantei Caraca, que massa Foi a primeira vez que eu cantei Quando passar? Isso Tá Não, eu fiz esse ano Esse ano? De janeiro Janeiro Foi Massa É... cara, eu achei muito interessante, sabe? O apoio das pessoas É... tanto em Pedro Velho como em Aroeiras É... foi uma força muito grande que eles continuam ainda me dando, né? E eles transmitem, né? Isso A festa E a receptividade da galera que te conhece de fora? É... meus amigos ou... Amigos e a galera que tu não conhecia? É... assim... muito, muito bom, sabe? Muito bom mesmo É... ele sempre me apoiando Sempre me ajudando nessa jornada, né? Maravilha, cara Maravilha Você tá... você tava me falando nos bastidores que... que... tem música nova, né? Composição sua Tem sim, tem sim Então não pode falar ainda, gente Porque tem que... esse negócio pra não dar spoiler Mas dá pra dar um... um trechinho pelo menos do refrão pra gente? Um gostinho assim, uma... uma pitadinha de música, vai? É só frença, viu? Tá, ô, gente... Quem mais gosta de sofrer tá aqui, ó Vai lá Vai Você atirou nas suas próprias costas Vou ficar bem Vou beber mi BH Até te superar Mas o que você me fez passar Não tem volta Caraca, que bonito pra caramba Isso vai estourar, que é uma beleza Quando tiver pronto, você vai voltar aqui pra gente lançar, né? Com certeza Com certeza Mas aí, vamos de música? Vamos de música? Solta, John DJ John Lá, 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 ao vivo É Caio Queiroz falando de amor Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velhice chegar Eu vou estar aqui E do nosso amor vou cuidar Me dedicar a ti Ó meu amor eu vou te amar Juro pra sempre vou te amar Te amar Ó meu amor eu vou te amar Juro pra sempre vou te amar Te amar E pelo resto dessa vida contigo Separa sempre seu melhor amigo Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar Depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor tão lindo Eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor infinito E quando a velhice chegar Eu vou estar aqui E do nosso amor vou cuidar Me dedicar a ti Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre vou te amar Te amar Oh meu amor eu vou te amar Juro pra sempre vou te amar Te amar Te amar Peço a vida contigo Para sempre seu melhor amigo Dá minha mão pra você segurar Eu vou te amar Que massa véi Me diz uma coisa A tua música que você falou é sofrência Sofrência mas como é o teu O teu Como é que você faz pra O que Kelton? Que é o que? Kelton disse ali Qual é o estágio da sofrência? Não mas eu ia perguntar Como é o seu método De composição? Porque me perguntam isso Eu nunca sei responder Eu gosto de jogar nos peitos dos outros. Como é assim que tu faz pra compor? Cara, eu comecei cantando... Pode falar. Não, tudo bem. John, tu tira aqui o... Por favor, obrigado. Eu comecei cantando as músicas de sofrência, né? Certo. Marília Mendonça. Mas tu falou que é muito fã, né? É, muito, muito mesmo. Tipo, nível de ir pro show de ficar certo. Isso, mas também eu gosto muito de vaquejada. Música de vaquejada é de romance, né? Rapaz, me falaram isso assim, ah, eu canto música de vaquejada. O que é música de vaquejada? Vai que tem alguém que tá escutando que não sabe. O que é uma música de vaquejada? Assim, uma música animada, sabe? Uma música que anima a galera. Então é um forró normal. Isso, isso. Ah, eu já sabia que era tipo Saga do Vaqueiro e só. Tipo, antes. Agora eu sei, né? Mas tá ligado? Tá ligado porque tem Saga do Vaqueiro, vaquejada, va-va-va. É, infinito assim. Tipo, pra mim, a minha viagem, como é louco. Pra mim, Farojo Caboclo era uma música de vaquejada, cara, do tamanho do... Mas não, né? Então continua, vai. Música de vaquejada e tal. E é isso. E eu assim, como eu já falei, né? Comecei cantando as músicas de sofrência. E eu gosto muito de compor sofrência. Como é que tu para pra compor? Tu escreve a música primeiro? Como é que faz a melodia? Às vezes eu tô parado assim, andando dentro de casa, fazendo alguma coisa. Aí vem na minha mente alguma coisa ali, algum pensamento, sabe? E eu pego o celular, vou lá no... Isso é massa, né, velho? Vou lá no WhatsApp e aí tem um grupo só meu, que só fica pra mim colocar minhas coisas. Tô ligado, tô ligado. Acho que todo mundo tem hoje em dia, né? Aí eu vou lá e pego e gravo uma partezinha, aí gravo depois outra partezinha e isso vai. Depois eu junto. Isso é maravilhoso. Eu tava comentando com o Capilé esses dias, que ele me mandou... Meu filho, meu filho! Ele manda de madrugada, só que dessa vez ele mandou de manhã. Olha um caboclinho, que eu queria fazer um caboclinho, que é uma coisa bem a seu valer. Aí mandou, aí eu disse, eita pai, que negócio massa da gota, eu vou fazer a música agora. Aí já fiz também, assim, tava na correria. Aí não consegui anotar, mas aí eu cantarolei a minha ideia que veio na cabeça e depois anotei. E a tecnologia veio, ajuda pra caramba, né, cara? Eu, assim, eu já fiz, assim, três músicas, né? Mas só que, assim, eu pegava as bases pelo YouTube, né? Como é essa história de pegar a base pelo YouTube? Assim, tem as bases no YouTube, você coloca lá no YouTube. Já tem prontinha a música? Já tem prontinha, só a base, só o toque. Certo. A base que tu fala é o beat, né? Sem a melodia. Isso, isso. Saquei. Aí eu fazia com isso, só que, assim... Tem algum exemplo aí, John? Procura aí, por favor, só pra gente entender. Porque tem gente de casa que é músico, mas tem gente que também não é. E eu tô dizendo pra ali, mas a câmera tá aqui e aqui. Não tem nada, não. Então, tem gente em casa que não é músico, tem gente que é... Vê se tu acha um beat, como é que a gente... Como é que o John pesquisa lá pra achar? É base. Fala aqui. Base. É só votar base? É. Base para... Base para compor. Base para compor, John. Acha um aí qualquer, só pra gente tentar, pra gente entender. Que é o que eu tô dizendo que não é base de unha, não, viu, John? Mas se tu quiser, ele tem, ele diz. Aí, sim, aí tu coloca lá e... É, eu coloco lá e... Agora, assim, é muito difícil. Porque tem dia que você tá pra compor. Você consegue sair qualquer coisa ali. Às vezes eu fico imaginando aquelas histórias de traição, sabe? Fico imaginando. Porque é o tal da sofrência, né? Isso, tá entendendo? Aí, vai vindo na mente e eu vou... Aí, essa daí é uma base livre pra você compor em cima? É, é. Livre, livre. Arretado, né? Tá bom, John, já vamos lá. Já veio a música. Obrigado, John, é isso mesmo. Que bacana. Eu vou dar um break. Só pra falar do Petrone Colégio Curso. O melhor colégio de todo o Brasil. Eu acho eles maravilhosos. Eles ficam aqui na rua Riachuelo, aqui em Campina Grande. Você pode ir lá e falar com a Dona Goretti. Eles estão, assim, com uma equipe maravilhosa. E um método incrível pra mostrar pro seu filho que eles são mais do que o seu filho precisa. Mais do que o seu filho merece. É o que o seu filho precisa. Que é um colégio arretado da poxa. Eu me enrolei todinho, mas você já entendeu. Eu falo aqui de todo dia. Petrone Colégio Curso. Vai lá. Vamos fazer uma música pra ir pro intervalo. Depois a gente volta. Bora, John. DJ John. Caio Queiroz Aqui no Toque Show O teu olhar paralisou meu coração. Tua beleza é a mais linda perfeição. O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro. Fiquei nas tuas mãos. Encontrei em você, meu bem. O papo é feito que sempre sonhei pra mim. E toda vaquejada é assim. Tome forró e desmantelou. Tome forró e desmantelou. Eu e você dançando a noite toda. Eu perdidinho no teu beijo. Beijo. Minha vaqueira é bom demais. Amar você, você me amar. Tome forró e desmantelou. Eu e você dançando a noite toda. 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 Perfeição, o teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro. Fiquei nas suas mãos. Encontrei em você, meu bem. O papo é feito que sempre sonhei pra mim. E toda vaquejada é assim. Tome forró e desmantelou. Tome forró e desmantelou. Eu e você dançando a noite toda. Eu perdidinho no teu beijo. Beijo. Minha vaqueira é bom demais. Amar você, você me amar. Tome forró e desmantelou. Tome forró e desmantelou. Eu e você dançando a noite toda. Eu perdidinho no teu beijo. Beijo. Minha vaqueira é bom demais. Amar você, você me amar. Você que tá me ouvindo, olha a sua casa. A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer O repente eu vou fazer pra poder te explicar Liga a TV e no instante vai saber A melhor programação carregada de emoção E se quiser pode anotar Tem podcast, tem música e alegria Tem notícia todo dia Tem forró e educação Nossa cultura tão repleta e tão bonita Tem o mundo de Campinas sem sair do seu sofá E nossa gente com orgulho nos ensina Pela TV Nordestina a cultura popular E nossa gente com orgulho nos ensina Pela TV Nordestina a cultura popular TV Nordestina de Campinas De Campinas para o mundo Fico feliz por feliz te ver Fiquemos felizes por assim dizer Como se o dia fosse triste Se com toda a correria do meu dia eu não te ver Mas tem nada não Se o tempo parou ou se chorou ou se amanhã não quer mais passar Dá vontade de pegar o violão e cantar aquela tão nova canção Que nem mesmo eu nem ninguém saiba o fim É como se encontrasse algo que havia pedido E ao encontrar descobri que era ainda melhor E a lembrança daquele abraço amigo Com a certeza de que nunca esteve só Mas tem nada não Isso por si só já é canção Se o tempo parou ou se chorou ou se cantou Lembra de mim Com a certeza de que nunca esteve só Com a certeza de que nunca esteve só Eu posso morrer , eu posso morrer e separar 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 Eu posso morrer Se o tempo parou ou se chorou ou se amanhã não quer mais passar Dá vontade de pegar um violão e cantar aquela tão nossa canção Que nem mesmo eu nem ninguém saiba ouvir É como se encontrasse ao que havia pedido e ao encontrar descobri que era ainda melhor Que a lembrança daquele abraço amigo com a certeza de que nunca esteve só Mas tem nada não, isso por si só já é canção Se o tempo parou ou se chorou ou se cantou lembra de mim Senhoras e senhores No baixo, o que tu gosta Na guitarra, Ari Rodrigues E na bateria Reperto, cabeça Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Lembra de mim Lembra de mim Lembra de mim Percorri milhas e milhas Antes de dormir E eu não cochilei Não, não E os mais belos montes Escalei Nas noites escuras De frio chorei Eu chorei Eu chorei A vida Ensina e o tempo traz O tom Pra nascer outra canção Com a fé O dia a dia Encontro a solução Eu encontro a solução Quando bate a saudade Eu vou pro mar Eu fecho os meus olhos E sinto você chegar Sinto você chegar Eu quero Eu quero acordar de manhã Eu quero acordar de manhã Do teu lado E aturar qualquer babado Eu vou ficar apaixonado No teu seio aconchegado E ver E ver Tudo que eu quero pra mim É tudo que eu quero pra mim É Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Meu caminho Meu caminho Só meu pai pode mudar Mas estamos de volta aqui com Caio Queiroz Senhoras e senhores, Caio Queiroz aqui no Talk Show E este bloco, Caio, é o bloco que o pessoal de casa fica esperando A gente quer ver mesmo a gente se lascar A gente não, Kelton quer Quer ver a gente errar, mas a gente não vai errar dessa vez E com Um Ó, já veio a engasgada junto Um passarinho me contou que você tá aprendendo violão É, eu tô aprendendo sim Tá aprendendo violão John, pelo amor de Deus, não faço mais isso não Deu um susto aqui que o coração ferra assim, ó Cadê? Eu adoro quando ele não troca quando precisa É Foi Então Você que tá em casa já sabe que aqui é a hora da mumbu, né? Aquele momento em que a gente vai fazer O que Sabe quando você tá tocando num lugar Aí tem aquele cara lá no fundo que faz assim Toca Raul! Pronto, agora esse cara somos nós Mas Eu fiquei sabendo que você tá aprendendo a tocar violão Eu vou dar uma colher de chá pra você Eu não vou fazer A gente vai fazer uma mumbu diferente Hoje eu só quero que você toque e cante Eu quero que você toque Pelo menos duas músicas Que você tá aprendendo Vai Vai Kelton, por favor O pedestal Deixa eu segurar pra você aqui Esse aqui Vamos lá então O que é que você vai cantar primeiro pra gente? Eu nem expliquei pro povo de casa Expliquei, expliquei Vai, que eu fiquei meio aprendido agora Como se fosse só agora O que é que você vai... Ah, mas tu me botou numa vicina Oxente, uma não duas Que pelo menos duas, né? Como é o nome do nosso produtor que tá ali? Hum? Nosso produtor? É, Danísio Danísio Olha aí Danísio, né? Pronto, Danísio disse Pode arrochar que ele se garante Então, produtor é produtor Arregaça Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto que ela já sabe qual é Esse é meu último aviso Se ela quis ficar comigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Eita Como que não dá certo? Eu achei mais redondinho do que muita gente que toca muito bem aqui Adorei A gente vai querer outra Quer dizer, é o que pra... Fazer uma votação Outra? John, outra? Outra? Então outra, aqui A Bíblia também passou e disse que é outra Quatro pessoas, perdeu Vai Pra me pegar agora Ai Ai Eu não pego não Então gente Deixa eu tô fazendo Isso aqui Esse aqui é ótimo Porque quando é assim Toca aquela música Estudinha né? Eu tô ligado Aí avalii você começando a tocar John, por favor Dê um play pra esse rapaz cantar aqui Ele já vai levantar que eu tô ligado Já postou o bicho pra levantar, foi? Não, afastou pra lá Solta o som, John Três anos depois E se eu tivesse te beijado mais Escutado mais Prestado atenção Em teus sinais Não estaria no canto da sala Te assistindo arrumar as malas Se eu tivesse te levado pra jantar Só nós dois ter um tempo Pra viajar Iria pra Paris Eu, você E essa mesma mala Pausa E o Tempo Não vou perder o amor da minha vida Pra arrependimento Lembra Do corpo suado Dentro do meu abraço Olho no olho Você Lembra Dos dias difíceis Aqui nessa casa Te fiz chorar De rir Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Lembra Do corpo suado Dentro do meu abraço Olho no olho Você Lembra Dos dias difíceis Aqui nessa casa Te fiz chorar De rir Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim E se eu tivesse te beijado mais Escutado mais Prestado atenção em teus sinais Não estaria no canto da sala Te assistindo arrumar as malas Se eu tivesse te levado pra jantar Só nós dois ter um tempo Pra viajar Iria pra Paris Eu, você E essa mesma mala Causar Causar No Não vou perder o amor Da minha vida Pra arrependimento Você Lembra Do corpo suado Dentro do meu abraço Olho no olho Você Lembra Dos dias difíceis Aqui nessa casa Te fiz chorar De rir Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Lembra Do corpo suado Dentro do meu abraço Olho no olho Você Lembra Dos dias difíceis Aqui nessa casa Te fiz chorar De rir Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Isso aí que é um cara espançoso, né? Se tem um porcento de chance Um porcento de chance Você vai voltar pra... Aqui, vai Acho que quando eu olhar pra tu Tu olha pra mim que eu olho pra tu Então Não sei nem o que eu tava dizendo Então deixa pra lá Gente Infelizmente a gente tá já chegando ao fim Porque o nosso programa Tem um tempo limitado Mas cara Eu acho Tô achando você incrível Acho que você tem um futuro maravilhoso Um ano Eira só E já tá nesse nível Eu queria que você olhasse Pra cara de Kelp Que tá dizendo assim, ó Balançando Parece uma galatixa Dizendo Não é isso mesmo Esse bicho é... Vai... Olhe pra lá e dê seus contatos Pra gente contratar Pra gente mandar mensagem positiva Negativa Nem inventem de mandar, viu gente? Porque a gente não recebe Vai lá Diz aí É o meu contato, né? É, seu contato pra shows Pra... Pra lhe seguir Pra... Aqui A minha rede social, né? O meu Instagram é Caio Queiroz Underline Cantor É o meu número de telefone Para shows É... 839813306600 Nossa Logo, logo vai tá tudo no Spotify também Caio Queiroz Com certeza, com certeza Caio Foi maravilhoso te ter aqui Muito obrigado Eu quero que... Mais uma música Pra gente ir embora Bem pra cima Bora lá A saideira, né? A última... É o último link O último link aí Que ele mandou Solta o som, DJ Sabe... Nosso problema é igualdade Já estamos conscientes Que por mais que a gente entende Não dá certo, mas quem sabe O certo é assim Lembra De como tudo era perfeito Mas é assim Todo começo A gente esconde os defeitos Pra depois se conhecer melhor O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente Ninguém abre mão E reatamos nossa ex-relação A gente se dá também Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente se dá também Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica Sem regra Sem lógica A gente se dá também Entre quatro paredes Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Sem regra Sem lógica A gente se dá também Entre quatro paredes Que pouco me importa Que pouco me importa Do quarto pra fora Eu e você Eu e você Sem regra Sem lógica Você que tá em casa Você que tá em casa Olha pra mim Enquanto isso na sala de justiça Eu e você O que você Ninguém fala Eu e você Porque é só pra ter uma referência Mais ou menos Entendeu? Não inventa que história Que conversa essa Que é pra ver só referência do que, rapaz? Humm, seres humanos. Grava isso, viu? Oi, oi, ei, ei! Agora, fiquei com o negócio pendurado, ó. Toma. Toda noite ela dizia que... Deixa ele se acostumar pra ver. Como foi isso? Foi mal, foi mal. Foi péssimo. É essa aqui. Vou dar um break só pra falar do... Tem pressa não. Volta de novo que eu falei mesmo em cima. Bora. A voz tava bem grossa, né? Não? Então não sei quem é não. Falou de novo. Tá, desculpa. Tu sabia que o menino que... Que é dito a esse programa, ele fica puto quando eu faço isso? Tu tá ligado como é o nome dele? Obrigado.